A luta de Mickey com o Spinner causou a libertação de Kurogiri, que aparentava deixar ambígua a resposta do membro da Liga dos Vilões sobre salvar o Shigaraki. Mas logo ao começar esse capítulo, já conseguimos entender como o caos, iniciado no anterior, se espalhou como fogo selvagem em palha seca! A luta de Mickey com o L.P. E vocês estão no canal do Geek Brasil, fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 3, 7 e 4 do mangá de Boku no Hero. Sim, pessoal, vamos aqui comentar um pouco sobre o capítulo 3, 7 e 4 de Boku no Hero, que tá animal, né? O caos está reinando, o caos está espalhado, a teoria do caos de Dabi, Kurogiri e... Vem que a gente fala mais sobre isso logo depois de você deixar o like. Se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. E compartilha esse vídeo com seus amigos também, porque tem muitos detalhes interessantes pra gente falar de Boku no Hero por aqui. Vamos lá, né? O capítulo começa com uma página mostrando Mickey e Kurogiri. E pelo que dá a entender, Mickey é puxado pelo Kurogiri para dentro de um portal. Logo em seguida, vemos uma grande nuvem se formando por cima de uma cidade. E um programa meteorológico dos Estados Unidos está sendo apresentado. Vemos uma apresentadora dizendo que uma nuvem gigantesca apareceu de repente no Japão. E que isso pode gerar um caos no mundo todo. Ela diz que as correntes de ar podem fazer com que a nuvem chegue até a América do Norte. E que os meteorologistas atribuem seu surgimento ao encontro de ondas de calor em vários pontos do país. Isso fazendo uma referência ali ao Dabi. Enquanto ela fala isso, vemos quadros de Xoto, Dabi e Endeavor. E ela explica que assim como o efeito borboleta diz que o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um furacão no Texas. Talvez o bebê luminoso pode ter levado ali o caos para se desencadear na sociedade paranormal. Trazendo o caos neste momento, né? Ela começa a dizer então que o mundo pode ser mudado pelo poder de uma única pessoa. E por isso que o All for One é uma presença tão notável. Se ela realmente disse isso, quer dizer que o All for One já está ganhando adeptos muito maiores pelo mundo, né? A gente observou alguns capítulos atrás, vendo uma manifestação ali ocorrendo, uma confusão ocorrendo com as falas ali do General Akibar. E até mesmo pessoas que ganharam ali os holofotes, que trabalham com a mídia no dia a dia, têm apoiado as ações do vilão. O que nos leva então ao efeito borboleta. Basicamente de que as ações do All for One no Japão estão ecoando pelo mundo todo e levando todas as nações para um caos generalizado, né? Isso é bem interessante da forma como o Horikoshi coloca isso, né? Esse efeito borboleta sendo trazido realmente de um lugar, de uma pequena ilha na Ásia para ecoar pelo mundo todo. A transmissão então é cortada e o foco então muda para Camino. Shoto junto com Ida se pergunta como o Dabi ainda consegue se mover, sendo que todos os outros já estão exaustos. Dabi pensa consigo mesmo que Gunga é muito longe e que ele não teria condições de acabar com o Shoto e ir para lá depois. Então ele começa a voar na direção contrária ali do Shoto e o personagem percebe que ele quer ir na direção onde o Endeavor está. Burnie então percebe que seu corpo não vai aguentar por muito tempo e Shoto tenta provocá-lo para fazer com que ele desista, né? Meio que a Burnie percebe que o corpo do Dabi não vai durar mais por muito tempo e assim tudo realmente começa a ser modificado porque o próprio Shoto tenta fazer o Dabi mudar de ideia. Porém, nesse mesmo instante, Skeptic entra em contato com ele e diz que a viagem vai sair de graça. É então que o portal se abre bem na sua frente sem que ele precise gastar mais nada do seu poder para ir até onde o Endeavor está. Corta para Wei e vemos o manual dizendo ali que o impacto dos golpes pode afetar a água e pergunta se Monoma está bem. Ele diz que sim e que essa luta vai entrar nos livros de história e garantir que todos vão vencer. O Shigaraki então está inchado, parecia que tinha tomado ali um fôlego ou que tinha tomado muita água, ele estava ao tamanho de um balão e o Deku está prestes a dar mais um golpe nele. Mas então, o portal aparece atrás ali deles, tanto do Aizo e também ali do Monoma, da galera toda que está nos bastidores e a gente pode perceber a presença tanto ali do Mickey e algo parecido com o Kurogiri surgindo atrás deles. Começa então um discurso do Alphaman dizendo que ele sempre confia no sentimento das pessoas e que ele sabia que o Kurogiri faria isso. Ele diz que instalou um micro dispositivo nas mãos da Nana, né? Que engraçado que ele pegou a mão daqui, pelo menos ficou confirmado, de que era ali a mão da Nana Shimura, né? Que ele havia guardado essa mão da Nana Shimura e que havia instalado o microchip nela para que Kurogiri soubesse exatamente o que fazer quando acordasse. Logo em seguida, Dabi chega até onde eles estão, tanto ali o Endeavor e o Hawks, dizendo ali e chamando o Endeavor de papai. Mas não só ele. Dois clones do Twirce também vieram juntos. E aí, mais uma vez, em um momento bem específico, o Dabi chega botando o pé na porta, né? Ele acaba dizendo que a morte de um homem trágico despertou a ira de uma garota e agora ela tem o poder para anular essa tragédia com o Twice Toga segurando ali os óculos da Tsuyu. E aqui, meus amigos, agradeçam o Horikoshi Sensei por pular a luta da Uraraka. Obrigado, Horikoshi Sensei. Obrigado, Horikoshi Sensei. Mas brincadeiras à parte, gente. Eu gosto muito da Uraraka. Eu gosto muito da Uraraka. Gosto da Toga, gosto da Tsuyu. Só que, cara, mano, cai entre nós, né? Cai entre nós aqui, fãs. Vocês até mesmo que são fãs da Uraraka, né? É meio complicado você ter uma luta ali de Dabi e Shuto. Você tem Devour e Alpha Run, Shigaraki, Deku e companhia. E aí você do nada transita para Toga e Uraraka e Tsuyu. Não dá, né, gente? Não dá. O hype já está lá em cima. Se o Horikoshi quisesse mostrar a luta dos dois, das duas, né? Tinha que ser lá atrás. Antes de começar a focar ali no Bakugou. Antes de focar no Bakugou, tinha que mostrar a luta lá atrás. Mas agora é Waptivupti, no máximo, meio capítulo ali no próximo. Para mostrar como que a Toga conseguiu derrotar a Tsuyu e também a Uraraka. Como que fez com que ela pudesse chegar naquele local. No máximo, no máximo mesmo ali, meio capítulo e pronto. Não tem porquê mais disso. A Toga, então, agora ela está imparável, né? Ela tem os poderes ali, tanto do Twice, na qual ela pode se replicar em vários Twice. E usar as habilidades de outras pessoas como sua individualidade. Então, ela pode ter passado ali o seu banco de sangue para os clones do Twice. E fazer com que eles pudessem utilizar as suas habilidades, né? A questão da formação das habilidades, tanto do Twice com a Toga. A junção das duas habilidades é algo perfeito. Vai criar ali um caos completo no campo de batalha. Basicamente, se a Toga quiser colocar todo mundo para lutar entre si, ela pode fazer. O único que ela não pode copiar é o Deco, que tem uma habilidade acumulativa, né? A única individualidade que não vai funcionar ao copiar vai ser a habilidade do Deco, porque ela é acumulativa. Ali ele passou, né? O One for All, ele se acumulou por anos. Então, a própria Toga não pode replicar essa técnica. Mas, ela pode criar um Endeavor. Ela pode criar ali um Shoto. Ela pode criar ali vários personagens. Ela deve ter criado até mesmo uma Uraraka, uma Tsuyu. Ela deve ter criado vários outros personagens para lutar as suas batalhas, criando um caos total. E que a forma realmente como ela colocou isso nas lutas, pode mexer pra caramba com o que a gente podia ver ali no equilíbrio entre elas. Lembrando aqui que o efeito borboleta é uma das ramificações da teoria do caos. E como eu disse pra vocês no vídeo passado, o Correi é o melhor autor que sabe trabalhar no caos. Ele sabe espalhar as cartas no campo de batalha, deixa as coisas ainda mais imprevisíveis. E a gente fica realmente se perguntando como que o Shoto pode chegar pra ajudar o seu pai. Ou como que todos podem chegar ali pra ajudar Nawei, lutando contra o Shigaraki. Realmente acaba se criando um caos com apenas um personagem. Todo o planejamento do All Might de meses foi pra vala por apenas um vacilo dos heróis de não conseguirem impedir o Kuroguiri de ser libertado. Gerando o efeito borboleta, gerando a teoria do caos. Gerando ali esse caos por causa da libertação do Kuroguiri. Tantas e tantas vidas, tantas e tantas realmente responsabilidades serão deixadas de lado. Tantos e tantos heróis terão suas vidas ceifadas por causa dessa ação do Kuroguiri a partir de agora. O Dab então provoca o Hawks, dizendo que é a hora de ver o que teria acontecido se ele não tivesse priorizado o Twice. E é mais uma vez o SE, né? Se ele não tivesse matado o Twice, o que realmente aconteceria agora no campo de batalha. Hawks então diz que eles precisam eliminar o Twice imediatamente. E então sobe a mensagem do editor, dizendo que eles se encontraram novamente. Que tanto Dab e Endeavor se encontraram novamente. E assim o capítulo termina com uma infeliz mensagem de que não teremos Boku no Hero na semana que vem. E assim o capítulo termina com uma infeliz mensagem de que não teremos Boku no Hero na semana que vem.